O Espírito da vergonha será quebrado na sua vida É isso que a Bíblia diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim E Ele me ungiu para pregar o Evangelho Ele nos enviou para trazer boas novas Para curar os corações E proclamar a liberdade aos catílicos Para abrir as portas das prisões E anunciar o ano aceitável do Senhor Eu quero te dizer nesta noite Há alguém neste lugar nesta noite A sua bênção está aqui A sua bênção é agora A sua bênção começa nesta noite A sua bênção é quebrada A sua bênção é quebrada A sua bênção é quebrada E eu refleto em nome de Jesus Você nesta noite será livre A bênção do poder de Deus Nós declaramos gozo eterno A sua bênção começa a louvar a Deus Aleluia Aleluia